Oi gente, tudo bom com vocês? Então pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto bastante discutido nessas últimas semanas Sim, onde tem ele? Ele mudou mesmo? Será que o nosso antigo Nat jamais vai voltar? Será que ele sempre foi assim? Devemos nos preocupar? Essas e muitas outras perguntas serão discutidas aqui neste vídeo Então pessoal, por favor, deixe seu gostei aqui embaixo e se inscreva no canal Estamos rumo aos nossos 15 mil inscritos e isso é muito importante mesmo para mim Então pessoal, se vocês puderem me ajudar, se inscrevendo no canal e deixando seu gostei aqui embaixo Eu estou muito grata desde já e doces e docinhos, está começando mais um Amor Docinho Nós achamos mesmo que o Nathaniel estaria fora de Amor Doce University Live Porém, nos enganamos Ainda bem, ou talvez não Mas tem muita gente que diz que preferia o Nathaniel fora do jogo Cedendo espaço para um dos personagens que foram removidos Ao invés de termos um novo Nathaniel totalmente diferente do que estávamos acostumados Qual sua opinião sobre isso? Ele devia ter dado espaço para outro personagem? Ou ele assim está bom para explorarmos um novo lado do Nathaniel Que até então era desconhecido por nós? Bom gente, alerta de opinião Gente, deixe sua opinião aqui embaixo, tá bom? E eu vou falar a minha opinião Que é a seguinte Eu amo o Nathaniel Não deixei de gostar dele, porque ele mudou O que custa dar uma chance para conhecer esse novo Nathaniel? Achei uma ótima ideia fazer o personagem dar uma reviravolta De um nerd certinho e inseguro Para um dos caras mais temidos da cidade Eu achei muito interessante Sem contar que assim como no mangá O Nathaniel agora pratica aulas de boxe E isso é um sonho para aquelas docentes Que leram o mangá e acharam meio impossível O nosso Nathaniel do jogo Amor Doce É high school Praticando esse tipo de esporte Mas agora é possível E agora é real Não estou defendendo o Nathaniel ter virado um bad boy Pois não sabemos o que vem por aí Não sabemos se ele pode vir a dar muitas mancadas com a gente Mas estou muito empolgada para conhecer o novo Nathaniel E me diz você Me diz o que você achou do vídeo Compartilhe com suas amigas loucas por amor doce Não esqueça de deixar o seu gostei aqui no vídeo E beijo pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau